Até quando você vai suportar tudo isso? É, com você, bem que eu estou falando, você doutor, você é servidor de educação pública de Minas e do Brasil, no caso específico, estou falando de Minas Gerais aqui, mas serve para os demais servidores do Brasil afora. Até quando, gente, vamos suportar tudo isso que estamos vivenciando atualmente na educação pública aqui de Minas Gerais, por exemplo? Mas para isso, eu preciso que você fique aí até o final, sei que não vai ser fácil, mas tenho que dizer algumas verdades aqui, podem fazer o que muitos colegas aí fiquem chateados, mas essa é a minha obrigação aqui de dizer a verdade. Espero que você reflita sobre tudo isso aqui que eu vou dizer. Fique aí se tiver vontade de mudar esse quadro atual e se tiver forças para ouvir essas verdades. Para o vídeo, para lá. Bom, para começar aqui, até quando nós vamos suportar, nós aqui da Ressalão de Gerais, por exemplo, vamos suportar essa questão aqui que foi imposta desde o ano passado, que não podemos, aliás, só podemos obrigatoriamente escolher um turno de trabalho. Gente, isso está atrapalhando a vida de muitos colegas, eu tenho escutado aqui nos comentários e escutado, conversado com colegas aí, atrapalha e muito, gente. Aí quando você vê lá, né, o professor leciona disciplina tal lá, mas ele não pode pegar, ele tem que pegar, para completar o cargo dele, tem que pegar disciplinas que ele nem tem interesse, né, com os famigerados aí, itinerários, itinerários formativos aí. E depois ele vai lá e vê um outro colega, nada contra ele, tá? Servidor lá contratado, né, para dar, lecionar a disciplina dele. Olha que incoerência, né? Você, isso aconteceu comigo, tá? Você não pode lecionar a sua disciplina, porque você aí, pedido, né, por uma resolução aí, que veio de cima para baixo, nunca, né, nunca a gente é escutado ou ouvido nesse atual desgoverno aí. E aí nós temos que acatar, né, essa decisão aí. Então até quando, né, nós vamos seguir aí, suportando essa incoerência aí, por exemplo. Aqui, né, estamos aí enganando com isso, se não a nós mesmos, né, professores lá lecionando disciplinas que ele não queria, alunos que ele tem que ir lá em sala de aula lá, também com disciplinas que eles não queriam. Ah, escolheu. Não queriam, tá? Na verdade é essa. Aqui a gente está enganando aí, né? Enganando a nós mesmos aí, no caso, né? A questão, a gente dá outra questão importante, né? Até quando vamos suportar esse, ó, a questão das salas de aulas aí, lotadas com capacidade de alunos que prejudica, e muito, 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 bota muito nisso, né? O aprendizado aí dos alunos. E também o nosso ato, né, de lecionar. Você já pensou como seria importante lutarmos aí pela melhor qualidade de ensino? Isso passa por termos, né, uma quantidade máxima de alunos aí, suportável aí no puçada, que atualmente não temos. Não é ideal o que temos atualmente aí. Quero ver, né, um especialista disso aí, de educação, tem vários, né? Especialista em educação, nunca pisou na sala de aula lá, falar que é possível, né, um professor do sexto ano lá, lecionar para uma turma aí, tarde, né, com a sala, um calor, 40 graus lá, tá, sem ventilação adequada, etc e tal, já sabe isso, né? Lecionar, passar com 40 alunos do sexto ano, tá? Quero ver, ele falar aí que é possível, que sim, é possível. Não é, gente, né? Nós estamos aí, nós não estamos conseguindo, na verdade, nossos colegas aí não estão conseguindo, e essa é a mais pura verdade, só não ver quem não quer ver. Outra questão, eu quero chamar a sua atenção aí, né, é para o nosso vencimento básico. Gente, não é possível que algum servidor aí da educação, aqui de Minas, né, e do Brasil, por exemplo, educação pública, né, esteja atualmente contente com o seu vencimento básico aí. Fala isso com propriedade, né, pois estamos, né, passando por um período aí de descumprimento de leis, né, aquele Estado de Minas Gerais, por exemplo, duas leis aí, por parte do nosso gestor temporário, graças a Deus, e não estamos sabendo nos mobilizar. Na verdade, é essa, gente, não estamos sabendo nos mobilizar, o Sindicato, presta atenção, e cobrar desse governo aí o que nos é direito, né. Quem não sabe do que eu estou falando aqui, corre depois na descrição desse vídeo, tem lá, bem sugerido, né, que eu tenho uma playlist completa lá falando sobre a questão do piso aí. Corre lá, dá uma espiada lá que você irá entender perfeitamente o que eu estou tratando desse assunto aqui. Então, eu te convido agora a pensar aí do outro lado, é como eu estou pensando aqui agora na seguinte situação, dois pontos. Servidores não estão contentes com a sua remuneração. Isso é fato. Fruto, né, do descaso aí do nosso atual gestor com a educação pública aqui no Estado, por exemplo. Aí, gente, quando esse mesmo servidor, né, não está contente lá com o seu vencimento, tem a oportunidade de dizer, né, para esse gestor dele atual, temporário aí, e para todo mundo, né, ouvir aí, que ele não está contente, não está satisfeito, está indignado, indignação é isso, com essa atual situação, o que ele faz? Diz aí nos comentários, para tudo agora e diz nos comentários, o que ele faz? Nada, gente, não faz nada. Por quê? Esse mesmo servidor é aquilo, né, que fica lá, de braço cruzado, quando tem um dia de paralisação, um dia de manifestação, seja por qual motivo for, independente do motivo, de quem, né, o sindicato está aí, para nos representar. Tá? Ah, o servidor fala assim, ah, mas ele, não sei o que, é de direita, esquerda, gente, é o nosso representante legal, você tem que entender isso. ah, mas ele não quer trabalhar, sabe, não sei o que, então coloca aí, logo o seu comentário, deixa aí também, qual seria a solução? Tá? Quando a gente cruza o braço, aí faz a paralisação, né, justa, e, e benefício de todos, né, é benefício de todos, a gente tem que levar isso também. A paralisação, quando vier lá o reajuste, quando veio, eu já fiz várias paralisações aí, greves aí, quando veio lá o reajuste, foi para todo mundo, foi? para você, eu que participou lá, que foi lá, lutou, brigou, discutiu, falou, e para aquele servidor também ficou lá, sentadinho, com o braço cruzado. Então, é para refletir isso também, não é? Aí, sempre que eu falo isso aqui, parece que, algum servidor, ah, isso é uma utopia, isso ele nunca vai conseguir, a união de toda a categoria, aí, pode parecer um utopismo, mas não é, está mais fácil do que pensando, tá? Basta você, né, tomar a atitude correta, aí, de agora em diante, que você consegue mudar esse quadro, aí, você já paga para pensar nisso? Não fique delegando, já falei isso aqui, em várias ocasiões, aqui, não fique delegando, a terceiro, suas esperanças, em outras pessoas, não, porque, estão precisando de você, da sua participação, participação de todos nós, nós, que beneficiamos atualmente, na educação, aqui em Minas, e em outros, né, cansa o braço lá fora, também, por ser para você, tá, de outro ente federal, também, essa total, né, desvalorização da educação pública, brasileira, de promessas e palavras bonitas, estamos aí, fartos, chega já, né, que necessitamos realmente, de ações, tá, concretas, de toda uma classe, aí, a nossa, você pode começar, essa mudança, a gente, agora, pegando esse vídeo aqui, e compartilhando, não só esse, outros vídeos que falam, o mesmo mote, o mesmo motivo, mesmo interesse, aí, compartilhando com nossos colegas, aí, servidores, tá, resta do seu estado, aí, por exemplo, aqui de Minas Gerais, se for por causa, olha aqui, chega lá, olha aqui, aqui, vi um vídeo aqui, veja que reflexões, aqui, esse professor, está trazendo aqui, para a gente, para a gente poder pensar, um pouco, sobre a nossa atual situação, aí, aí, vai dar o primeiro, vai estar com isso, dando o primeiro passo, aí, né, é o que, é pensar, refletir, se indignar, então, primeiro passo, rumo a mudança, aí, é esse, é assim, gente, fácil, basta, você querer, mas, espero que tenham entendido, aí, né, se gostou, gente, se achou, né, que faltou algo dizer, diga, dê nos comentários também, né, deixem os seus comentários, a respeito, aí, de tudo isso aqui, tá, sua opinião, é muito importante, no mais, aí, um abraço a todos, e até, o próximo vídeo, pessoal, fiquem com Deus.